Como me sinto quando? Como me sinto quando enxergo mais visibilidade no dia 21 de março para pessoas com síndrome de Down. Fala aí, Cacá. Eu me sinto muito feliz que minhas amigas são lutando tanto para isso. A inclusão é maravilhosa. A gente luta para tudo isso, a gente não consegue. E você, Fê? Bem, eu me sinto feliz porque com todo esse pessoal a gente está deixando de ser invisível aos olhos do mundo. Então, isso acaba sendo muito bom para todos na aula. Como me sinto quando enxergo as pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho? Fala aí, amiga. Me sinto bem porque vejo tantas oportunidades e possibilidades nos dias de hoje para nós pessoas com síndrome de Down. Cacá, e para você? Eu me sinto muito feliz porque eles trabalham muito bem. Abro o próprio negócio deles. Vender para comprar, tipo assim, celular novo. Aí fica uma coisa incrível. E isso é muito importante porque quando a gente trabalha e consegue nosso próprio dinheiro, isso é muito bom para a nossa autonomia. Para a gente poder comprar, por exemplo, uma casa própria. E mais adiante também, a gente acaba conquistando a nossa independência. Nos sentimos incluídas de verdade. É assim que deve ser.